Oi mãe, muito obrigado por ter lembrado o meu dia E mãe, eu vou ganhar algum presente do dia das crianças? Lógico que vai sim meu filho A gente vai lá na loja comprar o seu presente agora Foi por isso que eu vim aqui Pra chamar você pra nós ir lá na loja escolher o seu presente E ah filho, sabe, a mãe do Paulo acabou de ligar pra mim E falou que o Vitor tá lá na casa deles E é pra você ir lá também pra vocês brincarem o dia inteiro Mas, eu também tô com um pouco de medo de ir na casa do Paulo, sabe? Mas por que meu filho, como assim você tá com medo de ir na casa do Paulo? Ele é seu amigo desde a época que você entrou na escola Eu acho que ele não gosta de mim mãe, porque eu sou pobre Olha filho, eu acho que isso deve ser coisa da sua cabeça Se você comprar essa motinha pra mim, eu juro pra senhora que eu vou me dedicar à escola Igual eu nunca me dediquei antes mãe Eu vou me esforçar tanto, tanto, tanto Que vai ser só 10, 10, 10, 10, todo mês mãe, a senhora vai vir Ô meu filho, me desculpa, mas a mamãe não tem Oi, 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 oi Eu vi a conversa de vocês e eu percebi que o seu filho quer muito essa motinha, né? Toma aqui o dinheiro pra você comprar a motinha pra ele Esse homem vem aqui na loja todos os dias e ajuda alguma pessoa diferente Queria muito saber quem que é esse homem, qual que é a história dele Bom filho, aqui está a sua motinha Parabéns, você conseguiu a motinha que você tanto queria Você conseguiu realizar seu sonho Olha onde que seu esforço te levou Ah, muito obrigado Mãe, a senhora não sabe quanto que eu queria ganhar essa motinha Mas bom mãe, agora eu vou lá na casa do Paulo pra gente poder brincar logo E eu só quero ver a reação dele, eu acho que ele vai ficar muito feliz por mim Por causa que essa motinha aqui, mãe, também é o sonho dele E nem ele tem ainda E eu já tenho, eu vou dividir com ele e vou brincar com ele Eu acho que ele vai ficar muito feliz por eu ter ganhado essa motinha Tá mãe, eu vou lá na casa do Paulo ver qual que vai ser a reação dele Ai, eu estou tão feliz, eu não consigo nem acreditar As coisas estão dando tão certo pra mim Primeiro que eu consegui comprar a motinha que eu tanto queria Essa motinha aqui, ela está sendo tão, tão, mas tão cobiçada Aqui na cidade onde eu moro Que todas as crianças estão indo nas lojas E comprando todas as motinhas que tem E o que acontece, ela acaba terminando Acabando o estoque de motinhas da loja E eu consegui encontrar uma motinha pra vender Justo na loja que eu fui comprar o meu brinquedo Mas até aí tudo bem, né? Só de eu ir lá e conseguir ver essa motinha aqui Que está sendo o sonho de todo mundo De todas as crianças da minha idade Já seria um prazer enorme Eu já ficaria muito feliz só de ir lá e conseguir ver uma dela na prateleira Mas chegando lá, um homem bom Ele percebeu que eu queria tanto essa motinha E comprou ela pra mim Então eu consegui não só ver ela Mas consegui comprar essa motinha Eu estou tão feliz Porque hoje está sendo o melhor dia das crianças Até hoje que eu já passei Hoje é o melhor dia das crianças Mas enfim, dizem que essa motinha aqui Ela anda sozinha, ela empina E eu vou testar isso aí pra ver se é verdade Bora descobrir se ela anda sozinha, se ela empina mesmo Bom, como ela tem a cordinha aqui Pra ela poder andar, eu vou ter que fazer assim Pra ela poder andar, né Vixe, pelo barulhinho, parece que corre Ih, rapaz, a motinha já quase virou um mortal Bora tentar mais uma vez Bora tentar Eita É tanta potência que a moto está empinando Olha só Ah, aqui anda mesmo Vai, vai, vai Vou tentar mais uma vez Vou tentar mais uma vez pra ver ela andando sozinha Só que eu não vou ajudar tão rápido agora Pra não sair empinando Caraca, ela anda mesmo Deixa eu tentar empinar com ela agora Vou tentar fazer ela andar empinada Bora ver se eu consigo Olha só Olha, vixe, Renato, garfio com essa motinha aqui Ando empinando, ó Deu até um 360 com a motinha empinando, ó Olha, 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 rapaz Cara, eu não consigo acreditar Olha que motinha incrível, velho Ela é muito realista E o melhor de tudo É que ela anda sozinha Ela para de pé Olha, cara, que coisa massa Deixa eu dar a cordinha aqui Pra tentar fazer ela empinar mais uma vez, ó Olha, olha, olha Dando 360 empinado Caraca, mano, que motinha legal Deixa eu ver se ela corre muito, muito, muito mesmo Olha que barulhinho, ó Eita, pega a motinha De um mortaço aí empinando Cara, é pior que é verdade Tudo que falavam sobre essa motinha É verdade Ela realmente anda mesmo sozinha Ela realmente empina sozinha E ela tem até um pezinho Igual de uma moto real Pra poder parar ela Ela vira, tudo mais Mano, eu tô muito feliz Com esse presente meu E definitivamente Esse é o melhor dia das crianças Pra mim até hoje Mas Deixa eu ir lá pra casa do Paulo logo Porque eu já tô enrolando Antes que fique tarde, né Antes que ficar de tarde Anoiteça E eu perco o dia das crianças Deixa eu ir lá na casa do Paulo Eu só quero ver a cara dele Quando ele vier com essa motinha aqui Mano, o menino pobre Já tá quase chegando já Ele deve estar vindo daquela loja Nossa Vai estragar o nosso dia das crianças Acho que esse vai ser O nosso pior dia das crianças até hoje Porque nem de pobre eu gosto Ele vai deixar a minha casa Toda fedida aí Com esse cheiro dele Mas e aí, mano O que você acha que ele ganhou? Você acha que ele ganhou Algum presente bom Ou ele ganhou algum presentinho baratinho? Para de falar desse jeito do guri, mano Já falei pra você Para de falar desse jeito, mano Você tem que ter mais amor Nesse seu coração Tem que ter mais compaixão Pelas pessoas Mas enfim Eu não sei o que ele ganhou E não importa o que ele ganhou Só espero que seja algo muito bom De coração Eu espero que seja algo Que vai deixar ele muito feliz Para de querer vir Me dar lição de moral, mano Você tá louco Você quer vir ensinar as coisas pra mim? Mas enfim Eu acho que ele deve ter ganhado Algum cobertor na doação Sabe aqueles lugares Onde as pessoas morrem Doam a roupa do cara que morreu Ele deve ter ganhado um cobertor lá No máximo Se ele ganhar um brinquedo Eu acho que ele deve ter ganhado Um brinquedinho assim Um carrinho de pau Mano Você fica subestimando um menino Vai que ele ganhou aquela motinha lá Que a gente queria comprar Você lembra? Eu duvido Duvido, mano Se tem uma coisa que eu duvido É que aquele guri ganha aquela motinha lá Que todo mundo quer ter É algo impossível A gente ter conseguido Se nem eu Que sou rico Não tem essa motinha E não conseguir comprar Você acha que ele que é pobre Vai conseguir ter aquela motinha, mano? Uai, nunca se sabe, né, mano? Vai que ele conseguiu essa motinha De alguma forma Que a gente nem sabe Hum, mano Para de viajar, cara Deixa de ser louco De ficar inventando hipóteses aí Na sua cabeça Ele não conseguiu essa motinha, cara É impossível ele conseguir Tudo bem, vai Ele pode ter conseguido qualquer coisa Pode ter conseguido ter ganhado Um osso de galinha velha, né? Uma coisa que eu vim naquele Vai querer ganhar um osso ruído Mas agora é uma motinha daquela Eu duvido muito Que ele tenha ganhado Não tem como, mano Nem eu que sou rico E tenho aquele guri pobre Vai ter? Não existe isso Ai, finalmente Cheguei aqui na porta Da casa do menino rico Estou um pouco nervoso Porque eu não sei Como que vai ser a reação deles, né? Ainda tenho um certo medo Daquele menino pau De ele ficar bravo De ele me humilhar Não sei Mas enfim Deixa eu bater palma aqui Oi, meu filho Você chegou É, pois é, tia Cheguei sim A minha mãe tinha falado Que a senhora tinha ligado pra ela Falando pra mim Vim aqui que a senhora Ia fazer uma festinha Tá eu O Vitor também vim aqui Até o Vitor A senhora convidou, né? É, foi sim Então Eles estão lá no fundo Entra aí pra você falar com eles Tá bom então, tia Deixa eu ir lá Nossa Como a casa do Paulo é bonita Ele é muito rico mesmo A casa dele é muito linda Olha isso É cheio de árvores ainda Pera aí Eu acho que aqueles ali Que tá sentado ali no fundo É o Paulo e o Vitor Deixa eu ir lá Cheguei Oi, amigão Você demorou Mano, eu senti sua falta Ai, chegou o pobre E que sentiu falta o quê, Vitor? Deixa de viajar, irmão Sentiu falta do quê? Ele e nada É a mesma coisa Então ele não tem valor nenhum Ele deve ter chegado lá na loja de brinquedos E visto que o preço dos brinquedos Era tudo muito caro Não conseguiu comprar nenhum E veio pra cá Não, não, não Na verdade eu ganhei o brinquedo sim Na hora que eu cheguei na loja Eu consegui pegar o brinquedo que eu escolhi O brinquedo que eu quis Nossa, que legal, mano Parabéns Parabéns pelo quê, mano? Vai falar que você tá acreditando na mentira dele Para com isso, mano Às vezes é verdade dele Até porque não é só você que consegue comprar brinquedo, não É verdade sim, Paulo Eu escolhi o brinquedo que eu queria Pensa bem Não tem por que eu mentir pra vocês Hum, então tá bom Então eu tive uma ideia aqui, ó Pra gente descobrir Se ele tá mentindo ou não Vamos fazer assim Cada um de nós Tanto eu Tanto eu como ele E você Vai mostrar os brinquedos que ganhou Aí a gente vai descobrir se ele tá mentindo ou não Porque na hora que ele for mostrar o brinquedo dele Ele vai mostrar pra gente Se ele realmente pegou o brinquedo que ele escolheu Bom, começando por mim Eu escolhi essa moeba aqui Esse slime muito legal Bom, já eu escolhi Esse helicóptero aqui de controle remoto Eu acho ele muito legal Olha, caraca, hein, meu Você ganhou um brinquedo melhor que eu Você ganhou um helicóptero de controle remoto Parabéns pelo seu presente Agora chegou a vez de você, Gabriel Mostra o seu presente aí pra nós Bom, como vocês são os meus amigos Eu vou compartilhar essa felicidade com vocês Eu não consigo nem acreditar Que eu consegui ganhar esse brinquedo Porque, galera, ele é muito raro Eu consegui ganhar o brinquedo raro, meus amigos Raro? Sim, é muito raro Eu nem acreditei quando eu cheguei na loja E vi um dele lá na prateleira Por causa que é uma coisa que tá todo mundo querendo E esgotou muito rápido Olha só Eu vou mostrar pra vocês Tá aqui dentro dessa sacola aqui Eu consegui comprar essa motinha aqui Que todo mundo quer Mano, caraca, hein Eu só tenho que te dar parabéns Isso foi incrível Esse presente dele foi incrível, não foi? Caraca, mano Você ganhou o melhor presente de nós tudo aqui Mas como que você conseguiu essa motinha aí? Nem eu tenho essa motinha ainda Como que você conseguiu? Você não era pobre? Sim, sim Eu sou pobre Mas é que eu consegui essa motinha aqui De uma maneira inusitada Ah, entendi Deixa eu ver ela aí Caraca Ela é muito bonita Deixa eu ir na frente ali Vou dar uma olhada melhor nela Eu já volto, beleza? Tá bom então, mano Pode ir lá Caraca, mano Que ódio Como que aquele agripobre conseguiu essa motinha Como que ele conseguiu essa motinha Nem eu que sou rico Tenho essa motinha E aquele vagabundo Isso mesmo Vagabundo conseguiu essa motinha Porque ele é pobre Então ele é vagabundo Ele não trabalha Ele é vagabundo Mano, eu vou quebrar essa motinha aqui Eu vou quebrar ela agora Mano, o Paulo tá muito estranho Ele deve estar aprontando alguma coisa Não tem porquê ele ir lá na frente Com a motinha do guri Deixa eu lá ver o que ele tá aprontando Ei, para com isso, mano Ah, você tá aí, mano Como que você conseguiu achar eu aqui? Mano, por que você tá fazendo isso, cara? Olha só como que o Gabriel ficou feliz, mano Ele ficou todo emocionado lá Porque ganhou essa motinha Em vez de você elogiar ele, mano E outra, elogio não é só por bem material Você pode elogiar pela atitude dele Elogiar a felicidade dele Elogiar o jeito dele O carisma dele A educação dele Mano, às vezes é bom elogiar as pessoas Por que você tá fazendo com o presente do cara? É verdade, verdade, mano Você tem razão mesmo Agora vai lá pro fundo Que eu já tô indo, tá bom? Tá bom então, mano Eu vou voltar lá pro fundo, tá? Eu quero ver essa motinha inteira Esse Victor chegou bem na hora Eu ainda tô indignado De como que esse guri pobre Conseguiu essa motinha aqui Mas eu vou descobrir Como que ele conseguiu Ele me falou Que ele tinha conseguido Essa motinha aqui De uma forma inusitada Qual será que foi A forma inusitada Que ele conseguiu, né? Eu vou lá descobrir agora Eu vou lá descobrir agora Eu vou lá descobrir agora Eu vou lá descobrir agora